Oi! Bom dia, meu amor! Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Vai tomar banho que você tá fedido, né, bebê? Eu vou mostrar pra vocês o que eu uso pra dar o banho no Sebastian. Começando pelo shampoo, a gente usa o da Bips. Esse daqui é o de tutti-frutti, pra mim é o mais cheiroso. E é o 2 em 1, que é o shampoo e o condicionador junto. Ele é muito, muito, muito bom. Também uso a luvinha, que vocês já estão cansados de ver essa luvinha já. Eu pentei o pelo dele de 2 em 2 dias, mas sempre quando eu dou banho em casa, depois de secar, eu passo. E ela é bem macia, ó. Aí daqui também eu vou usar a pastinha de dente, essa daqui, ó. O certo, né, é escovar pelo menos todos os dias, mas o Sebastian odeia. Então, quando ele vai tomar banho, eu já aproveito. A escova de dente que ele usa, essa daqui, é da Colgate, daquela ali no infantil. Tem as próprias pra cachorro, só que o Sebastian não deixa de jeito nenhum. Então, essa daqui é a mais adequada, né, depois da própria pra cachorro. E o perfuminho dele, que também é da Bips, e esse daqui é de melancia. Eu amo esse cheirinho. E aí aqui, eu já vou pegar a gravatinha que ele vai usar, vamos estrear a gravatinha nova. Chegou ontem, da Offbox, olha que coisa mais linda, da linha Candy. Depois do banho, quando ele ficar bem quietinho, eu aplico esse hidratante de patinhas. E ele é muito maravilhoso. Ele já tá vendo que eu tô pegando as cores pra ele tomar banho. Não é brincadeira, né, filho? E as oelhinhas dele são infantis. Tem até capuzinho, ó. Então, eu sempre pego duas. Uma pra eu dar uma secadinha nele, dentro do banheiro. E outra pra eu ir secando junto com o secador. Olha que coisa mais linda. Agora a gente vai escovar os dentinhos dele. Ó, as cerdas delas são bem macias, ó. Então, não machuca. E sai bastante pelo, né? Mas vai... De manucia. Agora eu vou colocar a gravatinha. Por último, quando ele fica mais quietinho, eu passo o hidratante de patinha dele. Olha que coisa mais linda. Vamos ao banho, né, Chuchu? Vamos mostrar os dentinhos? Ó, gente. Como fica bem branquinho, ó. Tá liberado. Bate aqui. Aí... Pronto. Acabou. Pode sair. Pode sair. Acabou. Aí ele sempre faz isso. Sempre. Eu sempre dou um agrado pra ele. Né, mamãe? Porque você se comportou muito bem, né, filho? Inclusive, ele amou esse petisquinho aqui, ó. Esse bifinho de banana, morango e iogurte. Tem muito cheirinho de salada de frutas. Tô, filho. Aponta. Aponta. Muito bem. Bom, ele já tá quietinho. Tá no cantinho dele. Agora eu vou aplicar o hidratante de patinhas. E é esse daqui que a gente tá usando, ó. Ele é muito bom. Só pra mostrar como que eu aplico, ó. Eu coloco essa quantidade aqui. Não sei se tá focando. Bem pouquinho, tá vendo? E aí eu coloco aqui na patinha. E a gente vai massageando, ó. Tem alguns pontos na pele dele que tá ressecado, ó. Geralmente é o cotovelo que fica. E aí eu também aplico. Ó, aqui também. Tô bem ressecado. Ele ama esse brinquedo, gente. Puxa, neném. Puxa, neném. Puxa. E aí Puxa. E aí Puxa. E aí Puxa. Tchau.